Dream havia sido preso em seu próprio servidor, permanecendo dia após dia durante meses trancado em uma cela. Entretanto, e se estava prestes a mudar, Tecnoblade havia recebido coordenadas que, através de florestas e oceanos, o levavam para o topo de uma montanha. E lá do alto, Tecnoblade observa chocado o que Dream havia deixado, papéis que descreviam cada centímetro daquela prisão. Todo esse tempo trancado do resto do mundo, Dream tinha um plano, e agora estava mais do que claro que esse plano era Tecnoblade. O Homem-Porco sabia que deveria salvar seu amigo antes que Quaker e Sam o eliminassem. Por conta disso, os sindicatos seriam reunidos novamente para essa missão. Entretanto, mal sabiam eles que a liberdade de Dream selaria o destino de todo o S&P. Os próximos e últimos eventos dessa série acabariam destruindo todo o restante do servidor. Dream S&P é a melhor e maior série de Minecraft RP, envolvendo várias reviravoltas entre diversos youtubers gringos. A playlist completa e todos os créditos estão na descrição, e em especial ao Ivan MC Gaming. E enfim, sejam bem-vindos a essa épica última dança. E Dream não era o único que estava com problemas. Ao nascer do sol, Tecnoblade observou que Rambo também estava sendo escoltado para a prisão. E rapidamente saltando e usando seu tridente para voar, nosso herói tentou alcançar seu amigo, mas já era tarde demais. E chegando na prisão, ele notou que a única entrada, o portal do Nether, já estava bloqueado. E então, na manhã seguinte, enquanto o vento frio do Ártico assoprava pelo mapa, o grupo examinou os papéis pela última vez. Partindo para a missão de resgatar seus amigos, o plano era bastante simples. Filza e Nick dariam cobertura por fora da prisão, enquanto Tecnoblade penetraria por dentro. E então, seria possível armar Dream e Rambo, caso eles precisassem lutar. E com os preparativos finais prontos, finalmente o plano começou. Todo o grupo sabia que aquele, até então, seria o último momento de paz do servidor, antes que o caos voltasse a chover mais uma vez. Então, Tecnoblade pulou na água e mergulhou em direção ao seu último truque. Tecnoblade pulou na água e mergulhou em direção ao seu tempo. O que? O que você conseguiu? Oh, eu usei o blueprins. Eu burro-o em, underground, e saíram em, 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 e saíram em. É uma grande parte do seu trabalho. Mas você sabe o que eu tenho? Wait. Let's do it in style! Here we go! Oh, God. Então, juntos e com um estilo, Dream e Tecnoblade lutam freneticamente contra alguns guardas? Aliás, vocês já sabem, Tecnoblade never dies? Os oponentes são derrotados e a dupla corre em busca de Rambo? De acordo com os cálculos de Tecnoblade, ele deveria estar atrás dessa parede? Cavando e observando, notaram que não era Rambo, mas o Connor, que estava preso por se humilhar por mulher? Relaxa, eu te entendo. Logo em seguida, eles finalmente encontram Rambo e correm em direção à luz do dia. O plano havia funcionado. Os quatro guerreiros precisariam sair pelo mesmo caminho que Tecnoblade havia entrado para enfim alcançar a liberdade. E nadando pela lava, correndo pelo túnel, e até lutando contra o guarda-san, eles finalmente nadaram para a superfície. Porém, para nossa surpresa, Fuse e Nick não estavam no lugar. No lugar deles, todas as pessoas que algum dia haviam sido feridas por Dream ou Tecnoblade estavam esperando. Ficou claro que a única e pequena chance que eles tinham de sobreviver era lutando. E a luta começou de forma bem frenética e talvez eles até tivessem alguma chance. Mas rapidamente, Rambo foi rendido pelo guarda-san e feito de refém. Diante dos olhos de Tecnoblade, o porco viu seu amigo ser eliminado na sua frente. Enfurecido, ele jurou vingar, mas rapidamente foi dominado pelo exército e assim acabou sendo obrigado a fugir juntamente de seus amigos. E afastando-se dali, Dream sentia-se finalmente no topo do mundo. Após quase um ano, ele se tornou livre. Agora, ele sabia que não poderia perder mais nenhum segundo, visto que enquanto esteve fora, outras pessoas tomaram o poder do servidor. Então, despedindo-se de seus amigos, ele partiu em busca de recuperar o trono que algum dia havia sido dele. Além de que, claro, agora era hora de acertar algumas contas. Tanto Dream quanto Tecnoblade iriam atrás de vingança. Como vimos, Rambo foi eliminado pelo guarda-san bem diante de Tecnoblade. Só que tudo aquilo aconteceu de forma estranha. Rambo pareceu ter ficado paralisado naquele momento. Na realidade, o motivo disso foi o fato de Sam ter exposto uma foto específica. Essa imagem foi repassada a Tecnoblade segundos antes da execução. E analisando com calma essa pista, notamos que se tratava de uma foto do filho adotivo de Rambo. Um baby porco zumbi. Aquilo significava que, provavelmente, aquele pequeno garoto havia sido feito de refém e precisava ser resgatado. Então, como seu último ato, Tecnoblade reuniu alguns amigos e foi atrás da localização do guarda-san. Através de Eric, um membro influente do servidor, foi possível descobrir que Sam tinha uma base secreta em que trabalhava em alguns projetos. E logo, os heróis cruzaram as estradas e mares do mapa até que pudessem avistar a ilha em que o guarda-san se encontrava. E como cidadãos civilizados, claro que eles dialogaram bastante. Irmão, o nome do diálogo foi surra de pau mole. Na covardia mesmo, três contra um meteram nele até que ele se rendesse e mostrasse a localização do filho adotivo do Rambo. Nos fundos da ilha, puderam, enfim, encontrar o baby porco zumbi sentado em um barco. Todos ficaram aliviados, mas ainda não tinham terminado com Sam. O guarda até tentou argumentar que não havia feito nenhum mal ao menino, mas apenas o teria raptado para ter vantagem sobre Rambo e, consequentemente, Tecnoblade. Porém, não teve jeito, a bunda de Sam não seria perdoada e o grupo sabia exatamente o que fazer. O cofre de Pandora, o lugar mais protegido do servidor, seria a nova casa de Sam pelos próximos anos. Nesse momento, Tecnoblade estava satisfeito com tudo que havia feito por aquele povo. Ele lutou contra nações inteiras, se manteve foragido e resgatou um dos homens mais perigosos do S&P. Tudo isso para alcançar o sonho de liberdade. Depois de todo esse tempo, toda a guerra e o caos, ele finalmente estava livre. Livre para viver o resto de sua vida em paz. Tecnoblade estava pronto para ajudar outro lugar que precisasse dele. Não sabemos qual foi o novo propósito desse herói, mas com certeza, seu legado será lembrado para sempre. E olhando para o passado, ficamos orgulhosos de todos os feitos lendários que nós assistimos. Tecnoblade Never Dies Desde que criou a cidade de Nevadas, Quakeri estabelecia uma conexão cada vez maior com seus membros. Com cada um deles, uma verdadeira história estava sendo estabelecida. O legado do maior reino do servidor precisava ser protegido e por isso Quakeri estaria pronto para enfrentar os seus maiores opositores que, até aquele momento, estavam na prisão. Confiante de que não importando o que acontecesse, a sua história já estaria marcada no servidor, ele partiu para o cofre de Pandora. Só que como vocês sabem, o tiro acabou saindo pela culatra e agora, com druinha solta, uma grande guerra era iminente. Nós não sabíamos quando exatamente iria acontecer, todavia sabíamos que aconteceria. Quem viver, verá. Então, em determinado dia, na grande inauguração dos melhores cassinos do reino de Nevadas, as luzes brilhavam como o sol no céu. Restaurantes e lojas decoravam as ruas da cidade, sendo aquela a maior metrópole que o servidor já havia visto. Quakeri então subiu para fazer o seu grande discurso e lá haviam apenas três pessoas. Quakeri estava decepcionado, mas mal sabia que naquela noite estava acontecendo uma armadilha. Depois de tudo que ele havia feito o Dream passar na prisão, a hora do acerto de contas havia chegado. Dream já chegou com os dois pés na porta, explodindo as paredes do cassino, afirmando que Quakeri pagaria por toda a tortura, destruição e manipulação que havia cometido. A cidade que ele havia dedicado toda a sua vida iria ser reduzida a pó nos próximos minutos. Com o clique de um botão, tudo aquilo que podia ser visto iria pelo ar. E depois disso, só então que o verdadeiro castigo começaria. Prendendo Quakeri no cofre de Pandora, ele passaria o resto de seus dias ali sendo macetado dia após dia. Saiam da sala crianças porque agora as coisas realmente estavam ficando sérias no S&P. Porém calma, tudo isso não aconteceria sem antes haver luta. A cidade possuía uma usina nuclear, uma última carta na manga. O soldado mais leal de Quakeri estava preparado para esse momento em que um recurso emergencial seria colocado em prática. Um exército apocalíptico. A distração causada pelos soldados foi suficiente para que Quakeri conseguisse fugir da fúria de Dream momentaneamente. Dream e Purpody lutavam contra o exército. Todavia, aquilo tudo era em vão. A multidão era muito maior. Mas já que eles iriam cair, eles iriam cair atirando. Mesmo que Quakeri conseguisse fugir, tudo aquilo que um dia foi não seria mais nada. Um rastro de dinamites foram ativados percorrendo toda a extensão do servidor, destruindo os cassinos e partindo até a grande placa de entrada da cidade. E Purpody ainda assim conseguiu perseguir Quakeri e cercá-lo dentro de um hotel em ruínas, onde lá no topo pôde ser vista as ruínas da terra que outrora era um grande império. Seu legado havia sido dominado pelas cinzas. Entretanto, como o próprio Quakeri dizia, legado é todas as memórias que você deixa para trás na mente das pessoas. Enquanto caía, Quakeri lembrou de toda sua jornada no servidor, desde sua eleição, seu povo e até sua queda. Seria esse o fim de um dos maiores tiranos do servidor? Quakeri agora estava em sua última vida, a sua última segunda chance. E olhando para o que sobrou da cidade, ele só conseguiu lembrar das pessoas que havia prejudicado, manipulado e majucado apenas para atingir todos os seus próprios objetivos. Na época, ele até considerava que essas ações eram justificáveis, porém finalmente a ficha caiu. Ele estava errado? Legado não é o que você deixa para trás no mundo, mas as memórias que você deixa na mente das pessoas. Pessoas essas que Quakeri havia decepcionado, porém agora estava pronto para se redimir. Ele decidiu viajar pelos quatro cantos do mapa e deixar cartas de desculpas para a rapaziada que de algum modo havia sido prejudicada. Por uma última vez, talvez os amigos pudessem tentar se unir novamente. E com a destruição de nevadas, o último grande reino do Dream Simpy, Dream finalmente era o homem mais poderoso do servidor. O servidor inteiro novamente estaria sujeito a todas as suas loucuras. Por quanto tempo? Isso nós não sabemos. Desde o início do servidor, tudo o que ele queria é que as coisas voltassem a ser simples novamente. E tendo controle sobre tudo e todos no server, finalmente parecia que aquele sonho havia se tornado realidade. Mas mal sabia ele que a história ainda está sendo escrita. O seu primeiro inimigo estava retornando e algo maior levaria à destruição de tudo o que eles conheciam. Enquanto ele olhava o horizonte e imaginava o seu sonho se tornando realidade, Tommy, um antigo rival, se preparava para o que seria a última dança. Dream Simpy começou em 2020 e desde então eu me comprometi a trazer essa épica história para vocês. Acredito que com a morte de Technoblade na vida real, as coisas nunca mais serão as mesmas. Então por isso, quase três anos depois, chegamos ao fim. Os participantes da série até começaram um mundo totalmente novo, indicando assim que teríamos Dream Simpy 2, uma nova temporada. Entretanto, esse projeto acabou fracassando por uma série de motivos. O próprio Dream acabou falando um pouco a respeito disso enquanto fazia uma transmissão ao vivo algum tempo atrás. O youtuber esclareceu que eles já tinham tudo roteirizado, então todos os próximos capítulos da trama já estavam praticamente prontos. Todavia, o falecimento de um dos principais participantes da série acabou impactando muito. Para meio que contornar isso, a ideia seria que todos os personagens perdessem as suas memórias e de algum modo continuassem em outra cidade. Mas os amigos íntimos de Technoblade, como por exemplo Fuse, acabaram rejeitando essa hipótese. E enfim, o próprio Dream já não parece estar muito bem depois de tudo. Ele acabou revelando seu rosto e depois sumiu por alguns meses e do nada apareceu lá na Antárdida. Parece que ele ainda não conseguiu adaptar o novo formato de vídeo, considerando que também as suas produções de Manhunt haviam acabado. Então, eventualmente, os participantes acabaram seguindo os seus próprios caminhos e acabaram perdendo também a sua motivação de continuar com o D.U.S.P. O que é totalmente compreensível, considerando que eles já trabalhavam nesse projeto há quase 3 anos e tudo o que construíram, tudo o que já fizeram, é extremamente gigantesco. Não chore porque acabou, mas sorria porque aconteceu. Ao todo, foram mais de 2 horas de conteúdo produzidos sobre essa série aqui no canal. Então, sempre que a saudade bater, vocês podem maratonar à vontade. Aqui no Brasil, nós tivemos produções parecidas, como TopCraft e Utopia. Então, esse formato de vídeo não vai faltar. Só que, claro, as viúvas de Dream S&P não ficariam tanto tempo assim sem uma história RP. Lá na gringa, o próprio Quacre já está montando um projeto grandioso chamado Quacre S&P, unindo a comunidade americana e espanhola de Minecraft. Mas setem um like nesse vídeo daqui, memórias especiais ao Tecnoblade e fiquem bem.